Bom, estamos entrando no ar, né? Não, então tudo bem. Tá ok. Deixa eu pegar a água. Palavras do Enzo. Pai, se o senhor fizer vídeo idiota, o senhor vai ter um milhão de seguidores. Enquanto o senhor fizer vídeo sério, o senhor só vai ter medo. O senhor seguidor não fazia. Você vai gravando aí as partes desses canais aí, né? Boa noite, Hugo. Tudo bem, meu amigo? Estão terminando de arrumar as coisas aqui. Marque. Boa noite, Marque. Tudo bem? Já estamos começando aqui. As cervejas canadenses já estão aqui no lugar. Mas me veio a ideia de gente fora. Eita, hoje está bombando. Tem um monte de gente. Se eu tivesse conseguido chegar um pouco mais pra cá. Almir. Boa noite, Almir. Cerveja Áustria. Tudo bem, pessoal da Áustria? Temos que fazer uma degustação com a cerveja de vocês. Pessoa da Cabo Aré, lá de Paratinho. Oi, pessoal da Cabo Aré. Prazer ter vocês aqui com a gente. Mesma coisa. Vamos fazer uma degustação com a cerveja de vocês. Meu caríssimo Wells Beer. Quem ainda não conhece o Wells Beer, lá na Rua do Carmo 50. Fizemos uma gravação lá. É um dos melhores pubs do centro do Rio de Janeiro. Vamos dar uma ajeitadinha aqui no celular. Eu sofro muito ainda com essas coisas. Mas eu acho que agora ficou legal. Beleza. Boa noite, gente. Olha só. Tudo novidade. Guto. Boa noite, Guto. Meu amigo Zé Luiz, ele é tímido. Ele não gosta de aparecer nas lives e tal. Mas ele sempre participa. Assim, começamos a colecionar cerveja junto lá em 1991. E estamos nessa estrada de degustação aí há anos. Boa noite, Guto. E foi ele. Ele viaja muito. Foi ele que trouxe essas quatro cervejas lá de Montreal. Está aqui meu amigo Zé Luiz. Ele que trouxe essas quatro cervejas da viagem que ele foi a Montreal. São quatro cervejas que eu não conheço. Eu achei interessantíssimas, assim, os rótulos. A Boreale, por exemplo. Aqui. Boreale. Lá de Montreal. Eu, aproveitando que eu ia falar do Canadá essa semana, eu fiz no Bebendo Pelo Mundo o roteiro cervejeiro para o Canadá. Devia ter feito para você. Montreal tem umas dez cervejarias. Olha só que legal. Ela diz, aqui atrás, tem o teor alcoólico. Olha lá. 6,2% nessa IPA, que vai ser a nossa primeira. Tem o IBU, 50. E tem a temperatura para servir, 8 graus Celsius. Aí você vai me perguntar, caramba, eu vou beber uma IPA a 8 graus. Ela vai estar fervendo. Amigo, olha só. É canadense. No verão do Canadá faz 20 graus. Meio dia, só o apino faz 20 graus, cara. Isso em Vancouver, que é a cidade com o clima mais ameno do Canadá. Então, a gente tem que levar em consideração que o lugar é muito frio, bicho. Eu tenho um amigo morando perto de Winnipeg. Ele veio em dezembro, passou o Natal com os pais aqui no Brasil e tal. Estava fazendo 40 graus no Rio. Quando ele desceu no aeroporto lá de Winnipeg, estava fazendo 40 graus. Negativo. Menos 40. Canadá, demoridão, companheiro. Então, é uma IPA para esquentar as tripas. Bebida a 8 graus. Eu não vou beber a 8 graus, porque está fazendo uns 25 graus aqui no Rio de Janeiro. O que para o Carioca é frio, é neve, né? Mas eu não acho neve, não. Eu acho calor. Então, eu vou começar pela IPA. Nós temos essa IPA da Moreale. Essa Oblon da Belle Gulle. O Canadá, metade do Canadá fala francês, outra metade fala inglês. Montreal é uma cidade da parte francesa do Canadá. Por isso, tudo aqui com nomes franceses e tal. Essa Oblon, ela é uma lager com dry hope. Então, é uma lager lupulada e tal. E aí, eu coloquei ela aqui na sequência da IPA. Ela também tem 6,2%. E aí, a gente vai para essas duas que são muito interessantes. Essa Rousse da Moreale é uma Amber Ale de 5%. Aí, você vai falar, pô, você está bebendo uma cerveja de 6% de álcool. Para depois beber a de 5%, sim. Porque do lado de cá, eu tenho cervejas de corpo mais leve. Apesar do teor alcoólico um pouquinho maior, mas são cervejas de corpo mais leve e mais lupuladas. Do lado de cá, eu tenho cervejas mais maltadas, que tem um corpo mais pesado. Então, deixei para o final, essas mais maltadas. Essa é uma Amber Ale de 5%. E essa Belle Guille Rousse, também, ela não é uma Amber Ale. Eu estava vendo aqui... Cadê? Ela é uma Ale maltada com malt munique. É uma Ale feita com malt munique. Também deve ser... Essas duas devem ser mais escuras e tal. Vamos trabalhar, né? Show. Essas três primeiras, inclusive, com observação... Bebeu um golinho d'água? Não é pelo teor alcoólico, como eu estava vendo aí. Elas são chamadas até de Strugbeer. Quer dizer, não tem nenhum teor. Só para ser 6%. É. Olha, olha a cor. Surpreendente a cor da Boreale Ipa. Surpreendente. Quer dizer... Um aroma bem intenso. Já toma conta do ambiente, mesmo sem a gente se aproximar. Vou até colocar aqui em cima da outra Boreale. Então, estamos aqui com a Boreale Ipa. Uma cerveja turva, de coloração, bem para o caramelo. Assim, impressiona um pouco, porque demonstra o uso de maltis mais escuros. Na produção dessa Ipa. Um creme muito bonito, muito bem formado. O aroma de lúpulos florais. Bem florais. Não é cítrico, nem é herbáceo. É aquela coisa mais perfumada, sabe? Mas eu concordo com o pessoal da Boreale. Essa cerveja quente, ela esquenta, amigo. Ela esquenta. Ela é bem encorpada, é bem forte. Eu esperava que ela fosse mais tranquila. Não, não é não. Ela tem, como ela usa maltis mais escuros, ela ganhou muito corpo. Isso me surpreendeu. Eu não esperava uma cerveja que eu não conheço. Ela ganhou muito corpo. O teu orocoólico 6% não se destaca. Oi, Rose. Tudo bem? Boa noite. A Rose é uma influenciadora digital. Ela é modelo plus size. Quem quiser acompanhar as fotos da Rose lá no Instagram, é Rose com Y, Onofre Plus. Então, quem quiser acompanhar as publicações da Rose, ela é uma modelo plus size, influenciadora digital e tal. Muito legal lá. O perfil dela no Instagram. Almir, eu não acho que tenha venda no Brasil. Eu nunca encontrei essas duas aqui no Brasil. Não pesquisei se tem alguma importadora, tá? Mas eu não acredito que tenha venda aqui no Brasil, não. Foi cortesia da viagem que o meu amigo José Luiz fez ao Canadá e aí ele trouxe essas cervejas. Bem encorpada. É uma IPA muito bacana. É bem diferente. Eu não consigo encontrar uma IPA nacional. Entrou mais alguém, só que ali com o nick todo abreviado. E eu, sem luneta, né? Porque eu não enxergo nada. FLSDRJ. Acho que é isso aí. Boa noite. Eu não consigo encontrar uma IPA, não consigo lembrar uma IPA nacional que se pareça com ela. O que me... O que me... Aonde eu encontrei uma certa congruência com outras IPAs foi na persistência. O amargor final é um amargor de lúpulo mais herbáceo. Aí a coisa ficou bem terrosa e tal no final. E isso a gente encontra em várias IPAs aqui no Brasil. Nacionais. Mas o aroma de lúpulo floral e o sabor dela muito equilibrado entre o lúpulo e o malte torrado que foi usado. Isso me surpreendeu positivamente. É uma IPA intensa. Tem corpo. João Fredericks. Tudo bem, João? João, eu tô pra marcar lá com o Felipe do Gato Negro. Gato Negro Pub São João de Miriti. Outro pub sensacional aqui do Rio de Janeiro. Tá fazendo cinco anos. Então esse fim de semana é o aniversário de cinco anos do Gato Negro Pub. Parabéns ao Felipe. Parabéns ao Gato Negro. E na primeira oportunidade que eu tiver eu vou marcar uma ida lá ao Gato Negro Pub. Vou avisar o pessoal lá da Baixada Fluminense que me acompanha pra passar por lá. O Gato Negro Pub é em São João de Miriti. Pesta lá. Muito interessante. Vamos acabar com ela. Vamos acabar com ela. Não, porque tá escrito 100%. Pra ver o que que eles dizem que eles são... Não sei se tem alguma... Onde que você viu isso? Só pra poder... É, ele se chama de Strong Beer. 6,2%. Esse sim aí é o quê? Natural Ale. Tá escrito como Natural Ale. Ah, tá. É... Não sei o que que ele quis dizer com isso. Que utilizam ingredientes naturais, mas todo mundo usa. Talvez ele esteja dizendo que não são processados, talvez. Sei lá. Vocês sabem que tem cervejeria que utiliza extrato de malte, em vez de utilizar o malte de cevada, né? Então o extrato de malte, ele é pequeno, ocupa pouco espaço, é mais caro, mas tem um rendimento maior, exige uma outra técnica de braçagem, porque as medidas são completamente diferentes e tal. Só que é industrializado, então tem uma galera que critica. Esse Natural Ale que eles colocam ali, pode ser que passe por esse caminho aí de não utilizar insumos industrializados. Não sei, não sei. Realmente não sei. É de Quebec. Muito, muito interessante. A Boreale Ipa, do Canadá. Daqui a pouco a gente vai pra Belle Gulle, o Brom. Uma 6,2% também. Uma Dry Hope de Lager. Uma Lager com um Dry Hope. Eu não sei se eles falam qual é o lúpulo que eles utilizaram no Dry Hope. Não, eles só falam que utilizaram uma combinação de 5 lúpulos, americanos. Mas não dizem quais são os lúpulos. Mas será a nossa próxima cerveja. Só acabar essa daqui. Bem interessante a Boreale Ipa. Nesse sábado, vai ter braçagem aberta do Boto, lá na Praça da Bandeira. Então procura lá o Instagram do Boto Beer, porque vai ter braçagem aberta sábado, lá do Boto. Quem tiver oportunidade, eu não vou ter oportunidade de ir, infelizmente. Sim, Almir, eu sempre limpo o paladar entre uma cerveja e outra com gole de água. A água tem duas qualidades. A primeira é preparar o paladar pra próxima cerveja. E a segunda é diminuir o efeito do teor alcoólico na corrente sanguínea. Então se você degusta bebendo água, a chance de você ficar bêbado é muito menor. Por isso que em eventos do tamanho do Mundial de la BR, do Slow Bill Brasil, a distribuição de água é maciça, entendeu? E você deve beber água sempre. Você tá bebendo a cerveja e beba a água. Porque isso vai te manter bem. Vai evitar que você fique bêbado. E prepara o paladar entre uma cervejura. Tá aqui o meu copinho de água. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Já vamos pra nossa segunda cerveja. Que é essa aqui. Belle Gulle Hublon. De Montreal. O Zé chamou bem a atenção. A Boreal é de Quebec. E a Belle Gulle é de Montreal. A Hublon é uma lager com dry hope. Com cinco lúpulos americanos. 6,2% também do teor alcoólico. Novamente, surpreso com a coloração intensa da cerveja. O uso de um malte caramelo, provavelmente. Um pouco de malte caramelo. Como eu já expliquei em outros momentos. A coloração da cerveja é dependente do malte. Primonto do malte. E de adjuntos. Se eu coloco adjuntos na cerveja, eu posso modificar a cor. Mas a cor, originalmente, ela vem do malte. A Belle Gulle já é uma cerveja clara. Ela não é turva como a Boreali. Belíssima. Que cor bonita. Muito, muito bonita a cor da Belle Gulle Hublon. Um creme muito bem formado. Tudo bem que a cerveja já esquentou um pouquinho. Olha que Zé. O aroma, apesar de ela ter o Dry Hope, o aroma é bem leve. A presença de lúpulo no aroma é quem se destaca. Você não percebe o aroma de malte de cevada clássico das Lagers. Não percebe. Você percebe uma nota de lúpulo. Também um lúpulo floral. Mas muito leve. O aroma é muito leve. Não é intenso como o da IPA da Boreali. Bem leve. É uma cerveja mais tranquila de beber. É uma Lager, né, cara? Uma Lager. Não é uma IPA. Ela tem um amargor no sabor bastante intenso. Bastante intenso. O amargor que o Dry Hope deixou no sabor da Belle Gulle Hublon. Ah, o pessoal do... Eu não sei. Eu esqueço o nome da empresa. MCEYZ. Acendedor. Eles têm um acendedor pra churrasqueira, cara. Acendedor de churrasco. É o que eles comercializam. E sensacional, sensacional. Os vídeos do perfil deles no Instagram são fantásticos. Muito legais. Sejam bem-vindos. Então, é uma Lager. Como Lager. Uma cerveja mais leve. Um pouco mais leve. Porém, ela tem um amargor bem intenso. Originário do Dry Hope. Mas, eu vou ser sincero. Não me encantou, não, cara. Legal. Beleza. Bacana. Bebo. Mas, assim... Esperava mais. Eu estava com uma expectativa maior em relação a Belle Gulle. O amargor é interessante. Mas... Mas, eu esperava um lúpulo mais vivo. Eu esperava um lúpulo mais vivo. E, no final das contas, do lúpulo, o que se destacou foi o amargor. Beleza. Tá bom. Beleza. Mas, eu esperava mais. O Almir tinha me perguntado sobre o que você pode utilizar para preparar o paladar entre uma cerveja e outra. E, aí, eu falei... Água. Cara, água é a coisa mais tranquila. Ela vai te ajudar a ficar sóbrio. Se manter sóbrio. E, ela vai preparar o teu paladar. Muita gente gosta de utilizar pão. E, aí, o que eu quero destacar é o seguinte. Pão pode ser o pão... É melhor que seja o pão natural, não torrado. Não a torrada. O pão mesmo macio. Porque ele interage mais facilmente com a boca. E limpa. Limpa, literalmente, as papilas gustativas. Mas, tem que ser puro, cara. Tem que ser puro. Você não pode comer uma torrada com sabor entre uma cerveja e outra com a intenção de limpar o paladar. Você não pode comer um pão com requeijão entre uma cerveja e outra com a intenção de limpar o paladar. Percebe? Porque você está colocando outros sabores, outros estímulos no meio do caminho. E rola mais ainda. Então, fica no simples. Água. Acabou. Não tem dúvida. Não tem discussão. É, creme cracker. O creme cracker pode ser, né? Aquela discussão entre cariocas e paulistas, biscoito ou bolacha, né? Então, os paulistas falam uma bolacha de água e sal, uma bolacha de creme cracker, entre uma cerveja e outra. Mas é o que eu estou falando. Tem que ser pura. Você não pode botar uma geleiazinha, não pode botar um molho, não pode botar um creme, porque aí o objetivo de limpar o paladar foi para o espaço. Beleza. Então é a nossa Belegule Hublon. Uma Lager Dry Rouped que não é tudo que eu esperava, não. Nosso amigo Almirra é mineiro. É isso que está escrito aí, mineiro? Mas eu não estou entendendo. E o que é o RS do lado? É o Rio Grande do Sul? Não estou entendendo. Você é mineiro e mora no Rio Grande do Sul? Ou você é gaúcho? Leve em consideração que eu não enxergo bem, tá? Essas letrinhas são terríveis. Vamos terminar a Hublon. E aí a gente vai partir para a primeira Rússia. A Rússia da Boreale, que é uma Amber Ale. Uma Amber Ale mineiro mesmo, de BH. Tá lá, mineiro de BH. Cara, eu quero... Eu preciso ir a BH, mas a pandemia... BH voltou para a fase 1, né? Então está tudo fechado lá. Cara, tem uma HB. Hofbrauhaus, em Belo Horizonte. É a primeira cervejaria da HB de Munique, na Alemanha, fora da Europa. Cara, eu ainda não fui. Sim, BH é terra da Vals, da Bacher e de uma infinidade de cervejarias. Um roteiro cervejeiro de BH toma 4 dias fácil, fácil. E você vai ver umas 10 cervejarias. Mas a HB de BH é um lugar que eu preciso conhecer, entendeu? Eu conheço a BH de Munique. A BH. A HB de Munique. É sensacional, espetacular, fantástica, histórica, secular. É um... Sabe? Coisa de louco. Mas eu preciso conhecer de Belo Horizonte. Sim, a Krug é muito boa. As cervejas da Krug são sensacionais. Pessoal da Krug, vamos fazer uma degustação aqui no programa. O Hugo está dizendo que é muito show a HB de BH. Eu realmente ainda não conheço. Água? E aí a gente vai para a Boreale Russe. Uma Brown Ale, uma Amber Ale. Uma Amber Ale de 5% do teor alcoólico. Escola bem inglesa, entendeu? É o que eu espero. Deve ser uma cerveja mais escura. E é a mais escura. Bem mais. Tem umas coisas que o pessoal me chama de... De... Implicante e tal. Cara. Eu faço uma Amber Ale. E olha a cor dessa cerveja. Essa é a cor que você espera em uma Amber Ale. Se eu faço uma Brown Ale, como a Newcastle, por exemplo, você vai esperar uma cerveja marrom. Se eu faço uma Red Ale, como a Murphs, por exemplo, você vai esperar uma cerveja vermelha. E uma coisa que me impacta negativamente aqui no Brasil, muitas vezes, é que a cervejaria classifica a cerveja em um determinado estilo. E quando você vai degustar, nem todas as características da cerveja batem com as características do estilo. E a que mais chama a atenção é a cor. Eu tô... Assim... É... Várias e várias vezes eu degustei Red Ale nacionais. Que eram Brown Ale, cara. Até porque a Red Ale e a Brown Ale, elas são estilos muito próximos. Muito próximos. Então... O cara fez uma Brown Ale, não fez uma Red Ale. Ah, você tá sendo purista. Eu não sou purista, eu não sou implicante. Sabe? Eu... Experimento todas as cervejas. Não tenho preconceito com nenhuma. Assim, não tenho nenhum preconceito com cerveja mainstream. Bebo Brahma, Tartic, Skol. Ah, Heineken, Stella, Bud, Itaipava. Local. Agora... É claro que tem cervejas que eu gosto mais, tem cervejas que eu gosto menos. Tem cervejas que eu vou beber em maior quantidade. Tem cervejas que eu vou beber em menor quantidade. Mas eu experimento todas, não tenho nenhum preconceito. Agora... Tem uns detalhes, né? Na última degustação, lá no Elsbiers, eu tava falando... Cara... Se você vai beber uma cerveja... Eu vou abrir uma Boreale. E eu não tenho copo da Boreale. Ah, mas eu tenho copo da Beleguil. Então eu vou servir a Boreale no copo da Beleguil. Nunca! Nunca! Isso é uma falta de respeito, cara. Se você não tem o copo da cerveja, você serve num copo neutro. Neutro. Ou no copo com a sua logomarca. Ah, eu sou um bar. Eu tenho os meus copos com a minha logomarca. E eu sirvo qualquer cerveja nos copos do meu bar. Perfeito! Perfeito! Agora eu não sirvo. Eu vejo o pessoal produzindo conteúdo cervejeiro nas redes sociais. E aí o cara abre... Dá um exemplo banal, né? O cara abre uma Heineken e serve na taça da Estela Artois. Pelo amor de Deus, né, cara? Sabe? Nada a ver. Nada a ver. Então essas coisas eu... Eu presto atenção. Nesses detalhes eu presto atenção. Boreale Russe. Uma Amber Ale. Com uma coloração perfeita de Amber Ale. Claríssima. É... Filtrada. Um marrom muito, muito bonito. Aí deixa o César feliz, entendeu? Escolha inglesa clássico. Aroma intenso de malte torrado. Com notas de caramelo. Totalmente alinhado com o estilo Amber Ale. Nossa, um aroma espetacular. Espetacular. Uma leve nota de café presente na torrefação do malte. Assim, bem leve. Edilson Pantoja, meu amigo Edilson Pantoja. Com quem eu não falo há décadas. É um prazer enorme ter você aqui. Como vai a família? Espero que estejam todos bem. É... O que que acontece? Uma leve nota de café ao fundo. O amargor do malte. Não é um amargor de lúpulo. O amargor dos maltes está presente. É... O que falta... O que eu senti um pouquinho... Grande Maurício! Estava sentindo sua falta, meu amigo. É... O que falta um pouquinho... É... O adocicado. A Amber Ale, ela entrega... Um sabor levemente adocicado de caramelo. Esse adocicado de caramelo está presente no aroma. Mas no sabor... O que se destacou foi uma notazinha de café. Christian. É um prazer, Christian. Seja bem-vindo. Merecia mais alto também, né? Zé, quanto... Que ali são? Eu tenho que monitorar a hora, né? Oito e trinta e quatro. Trinta e quatro. Tá bom, tá bom. O Instagram só nos dá uma hora. Então a gente fica conversando, 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 conversando. Tem mais duas pra... Não, duas não, né? Só tem essa daqui. Ah, tamo bem, tamo bem. Já tamo na terceira. Tamo bem. É uma bela, Amber Alejo. Mas... Eu já... Já experimentei Amber Alejo, mas... Interessante. Mais interessante. Por enquanto, quem chamou a minha atenção das três inicialmente degustadas foi a Ipa da Boreale. A Ipa da Boreale, interessantíssima. Almir tá perguntando aqui. O café não mascara outros sabores? Cara, que pergunta interessante, Almir. Vamos lá. É... A perce... Veja bem. Você pode fazer um curso de Bire Sommelier. Sem dúvida. Vai e faz o curso de Bire Sommelier. No curso de Bire Sommelier, que eu não fiz, você vai treinar os seus sentidos pra perceber as diferentes nuances, as diferentes notas que estão presentes na cerveja, tanto no aroma, quanto no sabor, quanto na persistência ou retrogosto. O sabor que fica depois do gole. Você vai treinar. Você vai treinar. E o curso te orienta pra isso. Eu não fiz um curso de Bire Sommelier. Eu fiz uma outra escola de Bire Sommelier, que é a escola da bebedeira. Eu bebo cerveja especial e artesanal, eu comecei essa coleção em 1991, quando o então presidente Collor abriu o mercado para produtos importados. E naquela época, vieram muitas cervejas dos Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, África do Sul, Alemanha. Era fácil de encontrar essas cervejas no mercado. E aí eu comecei a beber essas cervejas. E comecei a catalogar as características dessas cervejas por conta própria, sem nenhum estudo. Era o que eu percebia. Com o tempo, eu fui estudando. Melhor coisa que o Collor fez. Tá certo. Aí, com o tempo, eu fui estudando. Hoje eu tenho três cursos na área de cerveja. Tô começando o quarto curso agora em agosto e tal. E isso vai qualificando o meu conhecimento. Mas a experiência e o estudo vão te dar condições de perceber a presença do café sem inibir a presença de outras notas que estarão no sabor da cerveja. Mas isso, cara, só com a prática. Mesmo com o curso, você só vai desenvolver essa percepção bebendo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, é o que eu falo. Por que que... Eu sou fãzão do Mundial de LabR. Por que que eu sou fãzão do Mundial de LabR? Porque é um lugar onde você tem mil e quinhentos rótulos. Mil e quinhentos rótulos. E aí você vai e bebe 100ml de cada um que você puder. Por que... De cada um que você não conhece. Por que 100ml? Porque o objetivo não é ficar bêbado, cara. O objetivo é conhecer o maior número possível de cervejas. E mais ainda, cervejas que você não encontra em qualquer lugar. Então, eu acho que é uma oportunidade para o cervejeiro, de qualquer nível, ampliar o seu conhecimento cervejoso. Eu acho que o Mundial de LabR encaixa perfeitamente nisso. Esse ano foi adiado para o final de novembro. Estamos na torcida para tudo der certo. Para as restrições em relação à pandemia estarem reduzidas. E o Mundial poder acontecer, ainda que tenha que ter limitação de público, alguma coisa. Eu até acredito que teremos algumas restrições ainda. Mas eu acho muito importante para o mercado cervejeiro brasileiro o Mundial de LabR Rio, entendeu? Então, eu estou na torcida. Estarei lá todos os dias, como eu faço desde a primeira edição. Maurício, estudar na prática, Maurício, exatamente. Estudando na prática, é que você vai desenvolver essa habilidade de identificar os diferentes sabores, as diferentes notas, os diferentes aromas. Vamos ver, Rosi. Quem sabe a gente se encontra lá no Mundial. Vamos lá, estamos na torcida. Já acabou, cara. Uma Amber Ale muito interessante. A única coisa que eu senti foi a falta do adocicado que está presente no aroma e não está tão vivo no sabor. Como eu disse, no sabor tem uma certa nota de café e tal. Tem alguma coisinha de caramelo, mas ficou no segundo plano. O café se destacou um pouco mais. Note bem, não leva café. Essa nota de café, ela vem da torrefação dos maltes que foram usados na produção da Amber Ale. Tá ok? 13 de agosto, dia 13 de agosto, nós teremos uma degustação apenas de cervejas, zero álcool. Só cerveja sem álcool. Dia 13 de agosto. E serão cervejas à venda aqui no mercado brasileiro. Eu fiz ano passado uma degustação de cerveja sem álcool, mas eu, também com a ajuda do meu amigo José Luiz, que tinha voltado de viagem, nós introduzimos algumas cervejas importadas, que a gente não encontra aqui. Essa de 13 de agosto, eu vou dedicar apenas a cervejas sem álcool à venda no mercado brasileiro. Hugo, o que o Hugo falou aqui? Ah, o Hugo tá dizendo, vai ser o seu primeiro ano no Mundial Lab-R? Vamos marcar, meu filho, você vai me acompanhar. Vou te colocar do meu lado. Você vai sair. Ah, meu Deus do céu, vai acabar com o Hugo. Então, Almir quer me colocar em cada situação difícil. Qual o melhor campeonato de cerveja do Brasil? Deixa eu abrir a próxima e aí eu falo disso, tá bom, Almir? A última da nossa viagem à parte francesa do Canadá é a Belle Gouli-Rousse. A Belle Gouli-Rousse é uma Amber Ale. Não, isso. É uma Amber Ale com malte Munique. O malte Munique é um malte um pouco mais torrado. Ele é utilizado em receitas de Pale Ale, ele é utilizado em receitas de Amber Ale, ele é utilizado até em receitas de Stout. Quem chegou? Manda Foods Rio de Janeiro. Olha, entra no Instagram da Manda Foods Rio, RJ. Ela tem uns pratos sensacionais. Sensacionais. Outro dia, tudo bem? Outro dia, a Carla, ela publicou um comentário que eu faço uns vídeos de gastronomia. Sexta-feira eu tenho o Se Fosse Sólido, que é o vídeo semanal de gastronomia. E às vezes o vídeo que eu faço é uma produção minha, é uma receita minha que eu filmo lá a produção e tal e pá. Beleza. Só que, cara, isso aqui é fácil de filmar. Eu boto o celular e as latinhas estão aqui e tal. Filmar a produção de comida é muito mais complicado. Eu não tenho uma pessoa pra filmar pra mim. Então eu tenho que encontrar uma posição pra botar o tripé na cozinha. E aí o celular não pega em detalhes a produção da receita. Aí eu tenho que pegar a panela e aproximar do celular pra aparecer. Falta um cinegrafista. Falta eu ganhar dinheiro, né? Então, ó, Instagram já chegou a mil inscritos. O YouTube tá com quase 600. Quando o YouTube chegar a mil, de repente, pá, né? Começa a pingar um cascalho aí. E a gente pode investir mais nisso. Agora, a qualidade das fotos e dos vídeos que a Amanda Foods faz é sensacional. Sem contar as receitas. Sem contar as receitas. Eu sou mais da ogro gastronomia, né? Você não vai me ver fazendo uma coisa muito light, não, entendeu? Mas, por exemplo, eu nem sei qual é o vídeo que eu vou publicar amanhã. Já tá pronto, porque eu já gravei e tal. Não lembro. Não lembro. Velhice. Esqueci. Agora, semana que vem, eu vou publicar um vídeo de um risoto de fígado de boi. Meu filho adora, cara. Eu faço com frequência. E aí, eu não filmei. Eu só tirei fotos das etapas da produção do risoto de fígado. E aí, eu vou fazer um vídeo narrando a produção e depois encaixar as fotos e tal. Esse não tá filmado, não. Mas, tá vendo? Risoto de fígado de boi. Não faço risoto de couve de bruxelas. Não. Você não vai me ver fazendo risoto de couve de bruxelas, amigo. Lamento. Tô mais pra fazer um risoto de costela. Outro dia, eu fiz uma rabada. E aí, eu fiz a rabada. Fiz um meio que um escondidinho de rabada e um risoto de rabada. Eu fiz os três... O vídeo tá lá no YouTube. Vocês não se inscrevem no canal no YouTube. Vai lá no YouTube. Bota lá na busca do YouTube. Prof. De professor. Prof. César Peixoto. Vai aparecer o canal. Procura lá o... Se fosse sólido, tem lá as receitas de rabada que eu fiz. Ficou sensacional. Vamos falar da... Eu tô falando aqui. E o creme já foi. Mas tinha feito um belíssimo creme. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. A nossa Eio com Malte Munique. Olha a coloração dela. Belíssimo. Aquela coloração bem marrom. Né? Derivada do Malte Munique. O que que tá ali? Risoto mineiro com cachaça, linguiça e bacon. Olha! Isso deve ficar bom, hein? Isso deve ficar bom. Parabéns pra sua esposa. Então tá aqui... Essa... Que horas são, Zé? 15 minutos. Faltam 15 minutos. Essa... Belagili Russe... Ela já tem... Uma pegada de Malte de cevada bem viva no aroma. O aroma é bem aroma de Malte mesmo. Excelente. 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 Ela é mais clássica que a Boreale. O sabor de Malte é... Assim, total, entendeu? Pra quem você come Malte? Eu como Malte. Quando eu compro Malte pra fazer cerveja, eu pego uma mãozada de Malte pra experimentar o Malte. Então quem é paneleiro, né? Home Brewer, que experimenta Malte, você percebe claramente o Malte Munique no sabor da Belaguli Russe. Mulher por no Malte acabou de chegar, eu estava sentindo sua falta. Eu falei aqui com o pessoal que tá acompanhando a live. Tá de pé, abraçagem aberta, sábado, com o mestre Boto? Eu não vou poder ir, infelizmente eu não vou poder ir. Eu tava tentando, sim, de todo jeito, me planejar pra liberar o sábado, mas não consegui. Elânia Assunção, meu amor, você chegou, que prazer ter você aqui. Mas, mulher por no Malte, confirma pra gente quais são os detalhes aí da braçagem aberta do Boto no sábado. Além de braçagem aberta, vai ter delivery de grauler. Se você quiser comprar um grauler de chope do Boto, entre em contato nesse perfil do Instagram. Mulher por no Malte. Ela faz o delivery do Boto, entendeu? E aí você passa lá na Praça da Bandeira, pega o seu grauler e vai embora se quiser. Ou fica pra acompanhar a braçagem aberta com o mestre Boto. Tá certo? Confirma pra mim, mulher por no Malte, o lance da braçagem. Então, a nossa Belegule Russe, uma Amber Ale com Malte Munique sensacional, com sabor incrível, incrível de Malte Munique mesmo. Aquela nota de caramelo no final, o amargor menos intenso, que não é de lúpula, é amargor de Malte. Olha, muito boa, muito boa, muito boa. Uma cerveja leve, apesar dos, são 5,2% de teor alcoólico, mas ela tem um corpo leve, não é uma cerveja pesada, é uma cerveja, a mais leve que a gente bebeu hoje, de degustação, assim, fácil, você bebe em quantidade, facilmente. Então, é isso, olha só que interessante. Das quatro cervejas canadenses, então tá aqui a mulher por no Malte atualizando a gente. Sábado, a partir das 10 da manhã, vai ter uma braçagem aberta de uma Pilsner com levedura belga, comandada pelo mestre Boto, lá na Praça da Bandeira. Então, acessa o Instagram, Boto Beer, pra você pegar o endereço, se você quiser acompanhar a braçagem aberta do mestre Boto, de uma Pilsner com levedura belga. Tá certo? E além disso, você pode entrar em contato com a mulher por um malte e agendar pra pegar 1, 2, 3, 15, 30 litros de cerveja do Boto. Nós fizemos uma degustação com 4 rótulos de Boto Beer aqui, foi um prazer fantástico, uma cerveja melhor que a outra. O vídeo tá lá no YouTube, pode procurar lá e dar uma olhada. Vai ser na Barão de Guatemi, no número, agora eu vou ter que pegar o celular pra ver, porque eu não consigo ver essa distância. 2, 9, 5, Barão de Guatemi, 2, 9, 5, ali na Praça da Bandeira, a braçagem aberta do mestre Boto, esse sábado, 1º de agosto, a partir de 10 horas da manhã. Também vai ter uns defuma. Mulher por um malte, para com isso, porque eu já tô morrendo, porque eu não vou poder ir, entendeu? Então, deixa quieto, deixa quieto. Vamos acabar aqui com a nossa Ruse, da Bella Grille. Uma Eil com Malte Munique. Muito, muito interessante, muito interessante. A mulher por um malte disse que daqui a 15, tá fazendo a braçagem aberta a cada 15 dias. Mas olha só o que acontece. Agora vamos pra minha agenda, né? 1º de agosto é sábado, 8. 15 de agosto é o outro sábado. 15 de agosto eu vou estar fazendo uma live num novo ponte que tá sendo preparado ali na região, na área do Porto Maravilha. Então vai inaugurar um bar cervejeiro ali no Porto Maravilha. E dia 15 de agosto, 2 horas da tarde, eu vou estar fazendo uma live lá com o pessoal. A gente vai estar degustando cervejas da Molotov. E falando desse projeto que vai estar inaugurando aí antes do final do ano. Então, no sábado, dia 15. Na quinta-feira, 13 de agosto, vai ser a nossa degustação com cervejas zero álcool. Se você produz uma cerveja zero álcool e comercializa aqui no mercado brasileiro, entra em contato comigo, vamos ver se a gente consegue encaixar essa cerveja na nossa degustação de quinta-feira, 20 horas, dia 13 de agosto. A Mulher Promote tá falando que tem um sorteio de 2 litros de chope lá no Instagram dela. Então dá uma olhada lá no Instagram dela pra você participar do sorteio. Almir, você me perguntou alguma coisa, eu já esqueci a pergunta. Fala antes que o nosso tempo acabe. Pergunta de novo, por favor, filho. Ah, você perguntou sobre os campeonatos de cerveja. Beleza. Então eu vou falar de campeonato de cerveja. Vou encerrar o nosso bate-papo falando de campeonato de cerveja. Pra começo de conversa, de antemão eu sou contra campeonato de cerveja. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Eu não gosto por causa do modelo. Eu acho o seguinte. Imagina o seguinte. Eu sou a... Eu sou a... Aquela organização da Austrália que faz campeonato de cerveja. Esqueci agora. Eles desmarcaram, cancelaram desse ano por conta da pandemia e tudo mais. Ou eu sou a Brewer's Association dos Estados Unidos. Beleza. Se eu quero escolher a melhor IPA entre as IPAs do mercado. Olha o que eu falei. Do mercado. Eu não vou ligar pra cervejaria pedir, eu não vou fazer publicidade pra cervejaria se inscrever no campeonato pagando. Pra cervejaria mandar uma amostra da cerveja dela. Eu não faria desse jeito. Por quê? Vamos lá. Cara. Mundo inteiro, tá? Isso não é Brasil não. Mundo inteiro. A cervejaria faz uma cerveja específica pro campeonato. Que não necessariamente é a cerveja que ela comercializa. Isso não é justo. Tudo bem. Beleza. Mostra a capacidade do mestre cervejeiro de produzir uma receita espetacular de um determinado estilo. Legal. Bacana. Parabéns. Mas é aquela cerveja que ele mandou pro campeonato. É a que ele vai botar na prateleira da loja? Então se eu sou um organizador de campeonato. Primeiro. Eu não cobraria nada de cervejaria nenhuma. E segundo. Eu ia no mercado e comprava da prateleira. Eu quero saber qual é a melhor IPA do mercado. Eu vou nos mercados. Compro todas as IPAs que estão à venda. E faço a comparação, amigo. Beleza. Aí eu vou saber qual é a melhor IPA que o cliente vai beber. Percebe? Agora, se eu quero descobrir qual é a melhor IPA que as cervejarias são capazes de produzir. Aí é outra história. Aí tudo bem. Aí é o modelo que a gente vê. O modelo que é praticado no mundo inteiro não é escolher a melhor vice do mercado. É escolher a melhor vice que as cervejarias são capazes de produzir. Porque eu te garanto. Nem todas mandam pro campeonato a mesma cerveja que elas mandam pro mercado. E isso é no mundo inteiro. Eu não tô falando de Brasil não, tá? É no mundo inteiro. Então eu não gosto de campeonato de cerveja. Não gosto. Mas vamos lá. Um monte de... Que horas? Faltam dois minutos. Faltam dois minutos. O Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Mas eu vou terminar com esses comentários. A premiação do Mundial de LabR pra melhor cerveja em cada categoria é fundamental, cara. É fundamental. Todas as premiações são importantes pras cervejas. E o Campeonato Brasileiro de Cerveja em Blumenau é outro campeonato sensacional. O pessoal da... Cervejaria Reza Brava. Acabou de chegar. Acabou de chegar e a live vai acabar de acabar. Porque o Instagram já tá dizendo. Só faltam 54 segundos. Começou às 20 horas. Como começa toda quinta-feira, 20 horas. Então quinta que vem eu espero vocês às 20 horas, amigos. Então o que acontece é isso. Eu acho muito importante ganhar as premiações. Mostra a capacidade da cervejaria de produzir a melhor cerveja naquela categoria. Mas, por favor, pode ser que haja uma distância entre a cerveja que é premiada e a cerveja que é comercializada. E isso é uma coisa que eu não gosto. A premiação do Multilog Lab R é muito importante. A premiação do Campeonato Brasileiro de Cerveja de Blumenau também é muito importante. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Foram quatro cervejas canadenses. A Bella Gulli Rouse impressionou muito bem. Assim como a Boreale Ipa. Mas eu acho que a gente não encontra essas cervejas aqui no Brasil. Ok? Semana que vem, 20 horas, quinta-feira, a gente se encontra de novo. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelas perguntas. Segue lá o YouTube sobre cerveja com o Prof. César Peixoto. Além do nosso Instagram, César Peixist F1. Faltam 20 segundos. E eu vou tomar a nossa Bella Gulli Rouse. Até quinta. Até quinta. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto. 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 A apresentação, professor César Peixoto.